Atenção! Em quarto, American Reason, em quinto, His Gold, em sexto, Abu Dhabi, em sétimo, Strawberry, George Washington também escabeceando, vai na última colocação, e o Galaxy Runner mantém o corpo inteiro, lá por fora Pimpers Paradise querendo Red em segundo, em terceiro, Olympic Impact, em quarto, American Reason, em quinto, His Gold, eles vão se agrupando em sexto junto aos paus Abu Dhabi, em sétimo, Strawberry, George Washington em oitavo, vão pisando a seta da milha, Galaxy Runner cabeça de vantagem, American Reason, lá por fora, passou para a segunda, Olympic Impact, em terceiro, Pimpers Paradise, em quarto, His Gold, na sua escola, em quinto, em sexto, Abu Dhabi, em sétimo, George Washington, em último, Mr. Albert, do primeiro ao último, três corpos. O Pompter é o Galaxy Runner, de Antônio, tem cabeça, lá por fora, American Reason em segunda, acelera o Abu Dhabi, tomou de golpe a primeira colocação, vai sacando um corpo inteiro, American Reason, o piloto levantou, sobrou para a terceira, o Galaxy Runner retomou a segunda, Pimpers Paradise, em quarto, His Gold, em quinto, em sexto, Olympic Impact, em sétimo, George Washington, oitavo, Mr. Albury, vão pisando a seta da milha, o Pompter é Abu Dhabi, lá por fora, o competidor vai avançando, o competidor, Pimpers Paradise, já tomou de golpe a segunda, na sua esteira, o His Gold passou para a terceira, em quarto, Galaxy Runner, American Reason, em quinto, George Washington, aciona em sexto, sobrou para a sétimo, Olympic Impact, Mr. Albury, em oitavo, eles vão se aproximando da curva de chegada, o Pompter é Abu Dhabi, mantém o corpo inteiro, His Gold, Pimpers Paradise, lutam pela segunda, contornam a curva de chegada, e entram pela regra da final, o Abu Dhabi entrou com o corpo inteiro, Pimpers Paradise, avança para fora, His Gold, próximo, em terceiro, Galaxy Runner, em quarto, pisaram a seta dos quatro centros do vencedor, o Abu Dhabi tem o corpo inteiro, avança, Pimpers Paradise, vem tentar a primeira colocação, Pimpers Paradise, vai sacando o cabeça e pescoço, avança lá por dentro, e nova, arremetido, Galaxy Runner, vão pisando a seta dos duzentos do vencedor, o Pompter é Pimpers Paradise, o Galaxy Runner avança por fora, vem tentar a primeira colocação, Olympic Impact se aproxima, dominou o Galaxy Runner, avança o Olympic Impact, tenta a primeira, e lá por dentro, agarrado, Pimpers Paradise e cruza, faixa final, talvez pequena vantagem para o Olympic Impact, entre Olympic Impact e Galaxy Runner, depois, Pimpers Paradise até os demais, vamos aguardar o placar, o Pimpers Paradise, o dono da verdade.